Quando a gente tava lá no... a gente foi na... Disney. Aí tinha aquele negócio do Coyote, tá ligado? Do Papalégua. A Disney de Orlando? Não, a Disney de Paris. Ah, tá. Não conheço. Eu só conheço a Disney de Los Angeles, vai. A Disney de Los Angeles já foi também, é do caralho, mas é paia, né? Eu não sei, eu não conheço outras, então... Pra mim foi muito foda. É legal, tem o Harry Potter. É lá que tem o Harry Potter? Lá tem... Como eu fui na época de Halloween, tinha lá uma atração do Jack, tá ligado? Do Jack, que é um boneco magrão assim. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Um bagulho de gente morta e tal. Aí tu vai num carrinho aqui assim, uns holograma de fantasma, esse animal, moleque. Mas isso daí é melhor que o Beto Carneiro? Não, a Disney de California. Putz, cara, eu não sei, porque eu não tô falando de brinquedo. Tô falando de uma experiência de andar no carrinho e ver um trem fantasma, um bagulho doido, tá ligado? Mas só isso que tinha, não tinha uma montanha. Não, tinha caralho de coisa, cara. Tinha caralho de coisa, maneiro lá. Mas aí o que eu tô falando é o seguinte, existe esse nível de produção mesmo, mano. Tá ligado? O cara faz um bagulho. Verdade. A montanha, o Coyote lá, a montanha-russa que a gente foi, que era do Coyote, vem a pedra do Coyote, do Papaléguas, aquela pedra que fica lá, aquela pedra vermelha assim, que fica grandona assim, mano. Mano, eu ficava olhando pra pedra assim, eu e a Cintia, a gente ficava dando aí, cadê a Cintia? Inclusive, vai. Ela tá chegando? 3, 2, 1. Oxe, tá doido, é? Caralho, já pensou? Demorou no chegado, fica falando... Eita, é mesmo. Abriu a porta mesmo. Vamos ver se a Cintia. Caralho! Não acredito. Caralho! Eu senti que ela tava chegando, velho. O cara fez 3, 2, 1 e tu chegou. Eu senti. Você acredita que eu senti, velho? Foi? Não, eu tô gostoso, né? Eu sou. Cara, maneiro. Eu senti, tu viu que eu senti? Ainda bem que tava filmado, né? Falei, inclusive, cadê a Cintia? Aí, tum. Aí ele falou, tá chegando aí. A gente tava aqui comentando, Cintia, como as pirâmides, na verdade, é um estúdio em chroma key. E que aquilo tudo lá é uma mentira. E por isso que ninguém nunca viu, não existe uma foto de ninguém com roupa verde na pirâmide. Porque é um chroma key. Ia bugar tudo. É, nessa do roupa verde eles me pegaram. Até aí eu tava achando maluquice e falei, ah, cala a boca. Mas aí ele falou, roupa verde? Eu falei, mano, ninguém tava de roupa verde lá mesmo. Estranho. Porque senão estraga o chroma, pô. Não, vamos lá. Eu acho que é o seguinte, tem a ver, mas também não tem a ver. Porque é o seguinte, a pirâmide, ela é de antes de ter fotografia, tá ligado? Mas então, não é que isso daí foi o que te ensinaram, cara. A verdade é que nem o Homem na Lua, pô. Então, mas o Homem na Lua, coincidentemente, está exatamente na época que eles estavam realmente produzindo filmes sobre a Lua, o Lumiere. Então, e aí nessa vibe, nessa pegar um pouquinho antes, na verdade, eles começaram esse estúdio lá, porque eles entenderam que o chroma key era uma tecnologia que tava sendo criada. É que a galera acha que o... Tu acha que tem uma cidade tão pertinho ali de onde tem pirâmide, cara? Eu penso que o pessoal do Egito é bom... Tem uma pizza hot lá. Então, por causa das pirâmides, mas na verdade eles são fodas por causa do chroma key. Eles foram os primeiros a olhar pra esse lado, pô. Eu vou te falar legal, os egípcios, eles têm uma... Agora, sério mesmo, eles têm uma parada além mesmo, tá ligado? De manipulação da matéria, tá ligado? Tipo assim, lá é diferente. A gente tava até comentando esses dias, não tem farmácia lá, tá ligado? Tipo assim, os caras... Tem, tem, mas assim, é meio raro, tá ligado? Não é igual no Ocidente, assim, que tem toda hora uma farmácia, assim, em cada esquina. Porque o Rio Nilo, cara, tem propriedade mágica. Não, porque eles têm poder de cura, né, pô? E aí eles têm... Não, acho que tem a ver com a alimentação, com a cultura, com a erva, com alguma coisa. Porque eles não estavam nem um pouco se importando, por exemplo, com a Covid. E não tinha ninguém aparentemente com Covid, assim, tipo... Todo mundo normal, assim. E aí tava no auge da Covid. Aqui no Brasil tava todo mundo mal, tá ligado? Tipo assim, lá a galera tava... Aparentemente não tinha chegado a parada lá, tá ligado? Eu faria uma piada com Covid, mas costuma derrubar canais. Então eu não vou fazer... Não, não, mas pra quem não fazer piada com Covid, mano... Ai, a gente vem no programa de vocês e vocês querem, velho... Tipo, fazer coisas que não tem nada a ver. Aí foda-se, vou sair fora. É que a gente tava falando... A gente tava falando da pirâmide. Não, toda hora é isso, mano. Para com essa porra, mano. Você lembra que a última vez ele peidou no microfone? Ah, mano... Ah, foi? Não, faz um tempão já, na verdade. Caralho, mano, vergonhoso, mano. Tipo, até pra mim, que sou maluco, tá ligado? Tenho limite, tá ligado? Eu não tô... Não, sério mesmo. De boa mesmo, Igor. Não fica fazendo essas coisas na minha entrevista, senão eu vou bater neurose, tá ligado? Tá bom, então. Desculpa, cara. Mas, pô, me fala uma parada. Mister Ego. Vamos falar um pouquinho de Mister Ego. Primeira parada que chama atenção, Salta aos Olhos. É um álbum do Freud com o Ecológico. E cadê o Ecológico, velho? Falou que tava vindo. Não, é um álbum do Ecológico que eu botei umas rimas, tá ligado? O Ecológico fez tudo sozinho, mano. Ele e o TGL, tá ligado? O álbum deles e das participações. Porque, tipo assim... É... O Ecológico... Eu tinha já feito as músicas, já. Todas as músicas estavam prontas. Todas. As letras e as batidas. E o TGL, que é um moleque lá do Paranoá, lá de Brasília, lá... O TGL é foda. Não é do Paranoá, não. Acho que ele é do Itapoã. Ah. Sei lá, de onde que ele é? Da onde que você é, o TGL? Comenta aí. E aí, esse mano, ele é o menorzinho invocado lá de Brasília, que faz uns beats, tá ligado? E nós começamos a colar agora. E ele me mandou, tipo, sei lá, uns 15 beats. Eu peguei e escrevi 15 músicas. E aí, eu levei pro Ecológico. A gente abriu lá. E o Ecológico faz aquela mágica. Ele pega a música e faz ela virar uma outra parada, tá ligado? Então, ele foi, tipo assim... A gente fez música por música, eu e o Ecológico. Eu fiz as gravações de novo com ele, entendeu? Depois que o CD tava pronto, eu peguei... Eu tinha, tipo, uma tape, assim, guia. Levei pra ele e falei, vamos fazer de novo agora do jeito certo. Só chama de CD quem gravou o próprio CD no Nero. É. Eu chamo de CD porque, caralho, eu acho muito legal falar CD, tá ligado?